Como vou eu ser lá Em um auto automático Please Hoje te vi em um sonho A onde vai? A onde estás? E... Bajando as ventanas ao calor A cidade desperta Mestra já suas grietas só ao sol E o triste do amor Em verão amor Dá-me tu mirada Não me olvidas nada É verdade Amor Dá-me tu color É verdade É verdade Amor 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 Dá-me tu mirada Não me digas nada Amor 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 Tchau, tchau.